Trabalho técnico Três com duas bolas Passe na diagonal Direita e esquerda Já volta E no retorno Já trabalha a chapa Não fecha Isso, mantém aberto Não fecha Não fecha Está muito perto um do outro Pode abrir um pouquinho mais Trabalha peito de pé na sequência Vamos embora É só o passe mesmo Só ajeita o corpo para bater o passe Ajeita o corpo Ajeita o corpo Tempo Aqui Eu não . Eu não Eu não ... ... ... Faz a base